Música Há muitas razões para visitar Montalegre, muitas mesmo. E agora há mais uma, que é participar no Festival Música Júnior. E podem participar no Festival de muitas maneiras, quer no coro, quer na Big Band e quer em vários níveis de orquestra. Níveis de iniciantes, níveis médios ou até níveis mais profissionais. Como professores topo, topo do país, que se juntam e que partilham com os miúdos, quer a experiência pedagógica, quer experiências lúdicas. Porque há uma convivência enorme depois nos tempos livres, há uma partilha do cotidiano. E tudo isto fala-nos crescer, não só como seres humanos, também como músicos. Esta ideia de que o Festival Único tem como princípio e como fim o resultado final na música. Visitem Montalegre no período do Festival Música Júnior e participem. Participem, vou ver, que vou ficar feliz. Música Júnior Música Júnior